Ruzina de carro Música pros meus ouvidos Se a saudade aí bateu e tá querendo voltar Tá sentindo o gosto amargo do arrependimento Só lamento, só lamento eu Só lamento, só lamento eu Se a saudade aí bateu e tá querendo voltar Tá sentindo o gosto amargo do arrependimento Só lamento, só lamento eu 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 Assim, assim, ó A volta de quem me largou É a visão do paraíso pro meu olho Que chorou e ouvi seus belos Que sem você não vivo É tipo musica, são os pratos Lá em time eu quero ouvir Se a saudade aí bateu e tá querendo voltar Tá sentindo o gosto amargo da arrependimento Só lamento, só lamento eu Só lamento, só lamento eu Se a saudade aí bateu e tá querendo voltar Tá sentindo o gosto amargo da arrependimento Só lamento, só lamento eu 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 Joga a mão lá em cima, pro lado, pro outro, pro lado Só lamento, São Paulo Bom demais